As imagens de Douglas Nunes da Rádio São João registram o acidente ocorrido na noite passada. O caminhão Volvo com placas de cascavel que tracionava uma carreta carregada com bags de semente de soja seguia pela Avenida Francisco Augustin, quando, como dizem na linguagem popular, foi para o cepo. As imagens registradas já na manhã de hoje mostram o tamanho do estrago. O local tem registrado acidentes frequentes e, na opinião dos moradores, no entorno o tráfego de caminhões pesados deveria ser proibido antes que uma tragédia anunciada aconteça.